Muitos se pensam nos poderes finais de cada um dos chapéus de palha no fim do ano e claro para a grande guerra final Geralmente o foco das boas teorias cai sempre em Luffy, Zoro e Sanji Mas não podemos ignorar o resto dos chapéus de palha E Chopper é um desses casos que chega com o prenúncio de um poder bestial e incontrolável no arco do ano Sumiço aos poderes de Yamato que começa a ganhar forma e realmente demonstrar a sua verdadeira força Com poderes próximos do que vimos apenas Roger e mesmo Kaido desempenhar Quer saber mais sobre os poderes finais de Chopper e o nível de Yamato? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari aqui mais um vídeo para vocês como vocês Então espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Mais um episódio de um episódio de transição mas com diversas dicas Várias entrelinhas, poder final de Chopper e os poderes, quais os níveis de Yamato Tá bem legal esse vídeo, assiste até o fim Se você é novo no canal aproveita aí para se inscrever Inscritão que é manganático Já dispara o like para dar aquela ajuda aí para o canal E agora sim vamos falar de One Piece e os set Nosso episódio tem um bom destaque inicial no palco principal Muitas pessoas acabam sendo infectadas pelas balas do Queen Uma delas é Omasa, o chefe da Yakuza Que é encarregado pela região de Udon Que prefere morrer do que contaminar os seus inimigos Essa é a verdadeira praga de Queen A calamidade, as balas infectam todos os aliados e inimigos E Queen acaba se divertindo apenas observando o caos se espalhar Chopper diz que é impossível para ele fazer um antídoto nesta situação com um tempo limitado Mas ele deduz que Queen deve estar carregando um antídoto com ele A calamidade acaba dizendo que todo mundo que se transforma em um Oni Morrerá dentro de uma hora Os Onis atacam discriminadamente Seja aliança, os subordinados de Kaido ou mesmo os samurais de Orochi Apu decide dar no pé ao ver que o Queen usou sua praga Mas eis que Queen anuncia que vai começar um novo jogo E arremessa a única garrafa de antídoto existente para Apu Dizendo ao Supernova que ele deve protegê-la até que todos morram Ou esse será o fim dele Vale tudo pra qualquer um agora nesse ponto conseguir aquela cura E com esse mais novo game de Queen Todos na sala voltam a sua atenção para Apu Que se deu mal agora por trair o Kid Karma é uma deusa vingativa que sempre paga os seus débitos Todos na sala perseguem Apu incluindo o próprio Zoro Diga o que quiser sobre os métodos do Queen Mas ele é certamente um vilão divertido Fora que todas as suas ações acabam gerando imprevisibilidade O tornando um caso raro Daqueles que você não consegue adivinhar o que vem a seguir Nas sequências que envolvem Queen da Praga O enredo dos demônios de gelo, os Ice Oni Também está ficando muito interessante Agora que o Apu acaba envolvido E eu realmente espero que o Chopper possa ter algum tempo Para brilhar e curar essas pessoas Eu até comentei isso no vídeo do episódio anterior Sobre a possibilidade de ele tirar esse poder Para o fim do arco de Wani Com o Chopper virando aí uma espécie de demônio De gelo utilizando as pragas de Queen Sabemos que ele vai precisar analisar o vírus Para fazer a cura e pode acabar fazendo engenharia reversa Para encontrar também uma forma de criar Uma nova Rumble Ball Que o permita controlar a forma gele da Oni Ele provavelmente poderia modificá-lo de uma forma que não se espalhe Como uma praga Mas que ainda possa congelar seus inimigos quando acertados Eu realmente acredito que no fim do ano Ele ganhará sim um poder Que encaixa bem com as terras gélidas da ilha Dedrum Isso faz sentido quando se pensa que a força máxima De Chopper É toda essa coisa de semi-despertar Que ele tem quando a Monster Point tirava a sua sanidade Deixando apenas aquele lado bestial Isso significa que a sua força máxima Estava em N-Slobe Tudo que ele fez no Time Skip Foi apenas aprender a controlá-lo Chopper não teve o impulso real ainda Eu acho que Chopper usar o Ice One E traria isto novamente à tona Claro que ainda tem a variável do Monster Point Porque agora ele pode acessar esta forma com apenas uma Rumble Ball E ainda manter a sua consciência E com isso surge a questão de o que o Chopper se torna Quando na forma Monster Point Consumir três Rumble Balls pós Time Skip Essa eu creio que deve ser a carta na manga final da série Mas até lá eu não recusaria de forma alguma ver uma variação Do Chopper gélido surgindo aí com essas balas do Ice One Agora temos também o ápice desse episódio Yamato, Monosuke, Shinobu e Sasaki da Tobiru Shinobu ferido e sem forças Pede a Yamato que se for mesmo um aliado que proteja o Monosuke Vemos então o flashback De Yamato ainda jovem Utilizando uma máscara em meio à multidão Durante a execução de Konzuki Oden Yamato explica que estava lá E testemunhou tanto a morte de Oden Quanto o discurso inflamado da jovem Shinobu Criticando o povo da capital Yamato se inspirou nas palavras de Oden naquele dia E se emocionou em como ele viveu a sua vida Nesse momento Yamato então leva todas as balas Que a tropa blindada de Kaidu Dispara em direção ao Monosuke A uma enorme explosão Mas incrivelmente Yamato está completamente bem Yamato acaba dizendo que foi até Kuri Após a execução para salvar Monosuke Mas só pôde assistir enquanto o Momo era segurado por Kaidu Lá no topo do castelo em chamas Já que não era forte o suficiente para fazer nada naquela época Yamato então revida esmagando um dos subordinados de Sasaki Aquele porco espinho com um poder pra lá de assombroso E um surpreso Monosuke pergunta quem de fato ela é A qual escuta a voz com uma determinação inabalável Dizendo que antes se apresentou como Oden Mas seu outro nome é Yamato E que está pronto para morrer por Monosuke E uau! Que final meus amigos! Aqui pelo anime Yamato usou uma espécie de bola de ar condensada Mas eu nunca vi isso na série Pelo Bangá parece algo muito mais poderoso Do que uma bola de ar Muito provavelmente isso aqui é a emissão de Hiu-Oh Que foi utilizado no porco espinho E nos seus amigos E que Hiu-Oh meus amigos! A última vez que eu vi alguém arremessado assim por Hiu-Oh Foi feito por Roger que mandou Oden voando com seu camussari Isso aqui é dotável O vovô Ryogoro utilizou no Alpaca Man E não chegou nem perto do que Yamato fez aqui Porque estava numa distância considerável Realmente foi algo bem próximo do que o Roger trouxe Isso eleva muito o hype Pois se pegarmos o fato de que Yamato Sabia que Luffy estava se segurando E até mesmo conseguiu parar o seu G3 Acaba tornando toda essa cena mais significativa Esse é exatamente o tipo de desenvolvimento Que eu espero ver da personagem Yamato Achar quem de fato é Pode continuar sendo fã de Oden Mas se for entrar na tripulação Luffy só aceitará ela quando Yamato Por fim achar quem de fato é Oden era um cara que todos amavam Yamato ainda precisa conquistar isso E não somente gritar o seu nome Aqui temos o início Ela não apenas abandona toda essa coisa de Oden Por um tempo pelo menos Mas também recebe uma série de cenas Que funcionam como um grande retorno Para o melhor momento de Shinobu Na execução de Oden E acaba estabelecendo a base Para uma conexão legítima com Momonosuke Dando início a se tornar a primeira bainha de Momo Yamato é uma daquelas personagens Que me dão vibrações puras Realmente de entrar no chapéu de palha Tem a ambição necessária Tem trama, tem coragem Tem vontade herdada A sua profissão já é meio que estabelecida Determinada Como escrevendo o seu próprio diário de viagem Assim como Oden fez com o Roger Eu adoraria ver Yamato se juntando a equipe Sim mesmo que temporariamente Agora outra coisa que vale o destaque O que foi esse corpo tanque Que basicamente ignorou tiros de armas e bazucas Yamato pode ter diversas explicações Para a sua origem Assim como o Kaido Que ainda mantém vivo Algumas possibilidades Sobre quem sabe ser de uma nova raça Quem sabe os próprios Onis Estão citados nesse arco No último cartão Viver Card mesmo O Zoro Tem uma passagem dele dizendo Que iria para Onigashima Para cortar alguns Onis Pode ser que esses ogros Se tornem mais do que um uso figurativo Para o conto de Momotaro E temos aí um plot twist Com a adição de uma raça A beira da extinção Se lembrem que Big Mon chamou Kaido Toda aquela coisa Ele é a criatura mais forte no mundo Não o homem E não o animal Mas um ser que engloba aí toda a criação Então muito possivelmente Yamato pode ser fruto Dessa mesma raça misteriosa Esse corpo aparentemente indestrutível Foi herdado de Kaido Até agora só vimos dois personagens Ditos por serem verdadeiros tanques impenetráveis Big Mon que só pode ser ferida Quando a sua vontade é quebrada E o próprio Kaido Ou seja Dois Yonkous Agora Temos um movimento Parecido com o que vimos Roger utilizar em Oden E temos uma pele tão dura Um haki de aumento incrível Bem parecido com o que vimos Dois Yonkous usando Pode realmente começar a nivelar Os poderes de onde Yamato vai se encaixar No fim do jogo Vem desses feitos Para Kaido É na morte que o homem Encontra a perfeição Para Yamato É próximo da morte Que se encontra A determinação E é isso meus amigos É impossível não nivelar os poderes de Yamato Com as calamidades Com os comandantes Yonkous Afinal desde cedo Deve ter treinado com Kaido Quer dizer Treinado meio que a contra gosto Kaido deve ter dado uns cascudos nela Isso foi endurecendo Aumentando sua determinação Essa inspiração E também trouxe Um novo tom Para Yamato Esse poder utilizado aqui É simplesmente incrível Só vi Roger usar em Oden Apesar que o anime Colocou uma esfera De A Mangá não aparece muito bem Isso Mas Mesmo assim É um feito e tanto E eu creio que seja A emissão Do Hiwou Que o Luffy está treinando E que o vovô Ryoguru também Utilizou Yamato Poderoso pra caramba Queria ver no bando Do chapéu de palha Mesmo que temporariamente E você O que achou Dos poderes de Yamato Onde deve ser colocado Quais os níveis Dessa personagem Deixe aqui embaixo A sua opinião E muito obrigado Se você chegou até aqui Até a próxima Valeu por assistir Fui